Oi pessoal, eu sou a Pam. No vídeo de hoje, então, eu vim trazer alguns sites que vocês podem se cadastrar e receber keys de produtoras. E foi dessa maneira, né, que eu fui patrocinada pela Square Enix pra jogar o Life is Strange, né, o novo Life is Strange. Motivada por este motivo maravilhoso, eu quis fazer esse vídeo. Esse vídeo, então, é uma réplica do post meu lá do Instagram, que eu já falei sobre esses sites. Mas aqui, então, no vídeo, eu vou mostrar pra vocês como é que ele funciona. Então, pra vocês me ajudarem a continuar produzindo conteúdo aqui no YouTube, já se inscreve nesse canal, comenta, curte, manda pros migos, tá, gente? Não deixo o conteúdo só com vocês. E esse, então, é o primeiro site, que é o site da Keymailer. Esse site, ele é bem tradicional, né, entre streamers, tipo, a maioria do pessoal conhece esse site. Ele tem diversos jogos pra todas as plataformas, né, tem PC, PlayStation 4, Xbox. Eles aqui são divididos, então, jogos que muitas pessoas estão pedindo, que são as trendings. Depois, a gente vai ter os que estão pra vir, os que foram recém-adicionados. E vocês podem dar uma olhada, assim, em jogos, né, por exemplo, que eu vou dar um Load More. E aqui, por exemplo, mostra todos os jogos que não foram lançados ainda, mas que você já pode pedir aqui, né. Então, por exemplo, deixa eu mostrar um jogo pra vocês. Bom, tem esse aqui, Between Time, Escape Room. Eu gosto de jogos de Escape Room, achei bem legal. Ele é de uma empresa índia, que tu tem todas as informações sobre a empresa. Mas, por exemplo, né, aqui do lado tem uma barrinha que tu pode procurar, né. Se eu quisesse, por exemplo, só jogos de PlayStation, né, eu boto aqui, ó. E aí ele mostra pra mim, né. Claro, pra consoles, normalmente, bem menos jogos que PC, mas tem também. E aqui, por exemplo, no My Profile, né, tu faz, né, o teu cadastro. E tu coloca todas as tuas redes. Através dessas redes, que as produtoras que tu solicitar aqui, elas podem te enviar keys ou não. Então, elas conseguem ver teu desempenho. Enfim, não precisa muita coisa, né. Esse aqui é bem legal, tipo, tu só te inscreve, coloca as tuas redes. E aí faz a solicitação das keys que tu gostar. Esse site aqui, então, ele tem várias keys de jogos indie, mas também tem muitos jogos EA, sei lá como é que chama. Eles também têm alguns programas de monetização. Então, por exemplo, tem alguns jogos, né, que se tu indicar pros teus seguidores, vai receber um link e tu recebe uma porcentagem do jogo, né. Um que eu vi que aconteceu isso foi o The Medium, por exemplo, que foi um jogo que ficou super famoso, né, há uns tempinhos atrás. Então, eles têm também esse tipo de campanha. O segundo site, então, que eu vou mostrar pra vocês é o WooVit. Também funciona, né, mais ou menos que nem o Kimailer. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, né, o meu profile. Então, aqui, por exemplo, aparece minhas lives, né, tipo, aparece também vídeos meus do YouTube, né. De acordo com as contas que eu coloquei. Então, eu tenho a conta aqui, né, do YouTube, da Twitch, Twitter, né, tem meu Instagram, enfim. E aí, com base nisso, aqui aparecem os jogos que eu fico legível. Uma coisa que eu gosto muito do WooVit é que, dependendo da produtora, normalmente, essas chaves são self-service. Ou seja, esse aqui, por exemplo, ó, ele tá meio apagadinho porque eu não atendo os requisitos. Deixa eu clicar num pra vocês verem como é que funciona. Ó, pra eu pegar esse jogo aqui, eu preciso ter mandado três vídeos pro WooVit, que é essa plataforma aqui. Eu acho o WooVit perfeito, é um dos melhores sites. Por quê? Quando tu faz a live, já vai direto pro site que tu fez a live, já fica ali registrado na tua conta. Então, por exemplo, várias produtoras, eles querem influenciadores, né, streamers que já tenham entregado alguns jogos. Então, esse aqui, por exemplo, ele exige que tu já tenha entregado vídeos de pelo menos três jogos diferentes, enfim. Eu não posso ter esse jogo na Steam e aqui os mínimos, né, que eu tenho que atingir. Então, eu tenho que ter um mínimo de 251 inscritos no YouTube e mínimo de 251 followers na Twitch. Esse jogo aqui, o Omino, eu sei que algumas pessoas estão comentando sobre ele, estão falando bem. Esse aqui, por exemplo, a gente tem só pro Nintendo Switch. Mas quando tu te qualifica nesses requisitos, tu consegue aplicar e tu já recebe a chave na hora. É muito maravilhoso. Esses aqui, ó, que tem os códigos, dito quantos códigos tem ainda, tu só aplica e suça. Esses que não tem quantos códigos, né, tu aplica e tu vai ter que esperar. Mas uma coisa que eu queria dizer pra vocês, esse site é muito bom pra quem tá começando, né. Esse aqui, por exemplo, Hell is Others. Esse jogo aqui, olha só, tu precisa de 100 inscritos. 100 inscritos é muito pouquinho. Então, é bem, bem tranquilo de que tu consiga alguns jogos. Eu usei esse site aqui bem no começo, quando eu comecei a fazer lives, né. Então, tinha alguns jogos que eles davam, que eram de empresas e indies. Eu peguei de Playstation 4, né. Acabei streamando um jogo chamado o Distraint. Eu streamei o Distraint 2, que era um joguinho de terror psicológico, como eu gosto de trazer jogos de terror, né, pro canal. Foi um jogo legal de trazer. Então, se você é um streamer pequeno, o Uovitch, ele é muito bom. Eu diria uma das primeiras opções, assim, pra tu tentar, né. Justamente pra ele ter essa coisa self-service, né. Tu bate os requisitos, alguns tu já recebe a chave na hora. Então, aí é muito legal, né. Tu ganhar um jogo grátis, né. Isso dá um ânimo, eu vou contar pra vocês, por mais que, sei lá, não seja, às vezes seja de uma produtora indie, não seja um jogo tão conhecido, né. Enfim, dá um ânimo, porque tu tá recebendo uma coisa. Tem alguém vendo o teu trabalho, né, investindo no teu trabalho. Então, é muito legal. E o último site, então, que eu vou mostrar pra vocês, é o site da Haymaker. Esse aqui, eu achei não faz muito tempo. Gente, esse site aqui, eu achei incrível. A maioria dos jogos mais novos estão vindo pra cá. Foi justamente aqui que eu consegui a chave do Life is Strange True Colors. Eles estavam disponibilizando, ó, pra Xbox, Playstation 5, Playstation 4 e Steam. Ao contrário dos outros sites, né, esse aqui, ele é um pouquinho mais complicado, porque, assim, deixa eu ver se tem requisitos. Vou clicar em um aqui, qualquer. Tu clica, por exemplo, aqui em Apply. Aí, ele tem, ele te dá alguns requisitos, né. Vários desses, eu acho que esse aqui não. Deixa eu pegar um outro, pra dar exemplo. Então, por exemplo, esse Tinitinas aqui, ele apareceu no Showcase do Playstation, né. Então, ele tem que ir pro Xbox One, Playstation 5, Playstation 4 e Epic Games. Tu pode tentar aplicar pra uma dessas. A maioria funciona assim, né. Tu escolhe qual a chave que tu quer e tu manda uma mensagem, né. Dizendo por que que eu mereço essa aqui, né, em inglês, enfim, né. Então, tu vai falar um pouquinho do teu trabalho, né. Por que que esse jogo seria bom pra tua live. Quando eu pedi a chave do Life is Strange, eu falei que eu fazia lives, normalmente, de Playstation 4. Que era um jogo que eu já tinha trazido lá no canal, que os meus seguidores tinham gostado. Enfim, falei algumas coisas assim, e aí eu recebi essa aqui. Mas eu tô olhando, tem alguns outros jogos, que foi aqui o que deu o delay, né. Esse aqui, por exemplo, eu não conheço esse jogo aqui. Ele é indie. Normalmente, jogos indies é mais tranquilo, né. Mas esse aqui, por exemplo, ele dá aqui algumas instruções. E eu acho que se tu aperta aqui no Agri, tu deve já ganhar a chave. E é isso, gente. Então, falando um pouquinho sobre o Rainmaker, né. Eu não conhecia ele há até uns tempos atrás. Eu conheci mais recentemente, né. Não foi por causa do Life is Strange, mas eu conheci procurando patrocínios para streamers. E aí eu achei o site da Rainmaker. E eu vi que tinha uns jogos bem legais, bem recentes. Um que me chamou muita atenção foi que eles já tinham o Final Fantasy VII de Playstation 5. Então, se tu não tem o jogo pra Playstation 4, tu pode tentar aplicar pra ganhar o de Playstation 5. E Final Fantasy VII, nossa, é um puta jogo, né. Pra lives, enfim. E tu ganha até a DLC da Yuffie. Que era uma DLC que saiu depois. E eu achei, assim, um site muito bom por ter esses jogos, assim, mais em alta, né. Então, vários jogos ali que recém saíram na Playstation Showcase. Estão ali já, pra gente pedir chave. Dependendo, então, do teu tamanho como streamer, tu pode até receber antes, né. E fazer uma live antes. E a minha dica final é, gente. O não vocês já têm. Então partam pra humilhação. Brincadeira, né. Tipo, tentem, sabe. Muita gente às vezes fica, ai, será que eu tento? Será que eu não tento? Gente, só aplica. E se tu conseguir uma aqui, no fim, faça. Faça o jogo. Não se queimem com a produtora, tá. Faça o mais breve possível. Coloquem tudo ali que eles pedem, né. Eles mandam um briefing, que a gente chama ali. Algumas requisições ali que tu tem que seguir, né. Pra poder estar recebendo ali aquele patrocínio, né. Pra poder fazer. Uma coisa que nos Estados Unidos é lei. É que tu, quando tu receber algo de patrocínio. Tu tem que informar os teus seguidores, os teus viewers, enfim. Que aquilo é patrocinado. Por isso que talvez vocês tenham visto algumas pessoas, principalmente agora o Life is Strange, né. Tipo, todo mundo colocando no título da live, ah, Sponsored by Square. Ou alguma coisa assim. E bom, é isso, né. Espero que vocês, então, consigam várias chaves. Que esse vídeo tenha sido bem legal. E é isso, gente. Partir pra humilhação. E se você gostou, então comenta. Hashtag, vou conseguir muitas keys. Curte e se inscreve no canal. A gente tá tentando chegar nos mil inscritos, né. Por favor, logo vai. Até o próximo vídeo. Beijinho.